Existem três afirmações muito poderosas para quem quer realizar mais rápido pedidos difíceis ou até mesmo considerados impossíveis. Afirmações positivas são instrumentos de muito poder para transformar sua realidade. Porque ao repetir essas frases, você muda a sua percepção interna, amplia a sua vibração e se conecta ao universo. O que termina por mudar a sua realidade externa. Ao utilizar essas afirmações, você envia uma avalanche de mensagens positivas que reprogramam a sua mente subconsciente. E assim você consegue realizar qualquer desejo, até mesmo aqueles considerados impossíveis. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te ensinar três afirmações muito poderosas para você transformar sua vida. Lembre-se de anotar essas afirmações em algum lugar para você não se esquecer. Pode ser um post-it, um bilhete, um lembrete no seu celular. Enfim, anote para se lembrar de usar. E eu te convido também a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Vamos às três afirmações potentes para realizar pedidos extremamente difíceis. A primeira delas é dizer, eu posso e eu tenho certeza disso. Imagine que você está pensando agora no desejo que você quer realizar. Pode ser um emprego, uma casa, um relacionamento, uma mudança para outro país. Quando você começar a sentir dúvida sobre a possibilidade de realização, mentalize essa frase, eu posso ter, fazer ou conseguir tal coisa, aquilo que você quer e eu tenho certeza disso. Por exemplo, eu posso morar na Itália e eu tenho certeza disso. E é que é importante que você sinta no seu coração que você tem certeza mesmo. A lei da atração é formada por certezas. Se você sente dúvida, você envia mensagens contraditórias ao universo. Pense assim, eu posso não saber como isso vai vir para a minha vida nesse momento. Mas eu posso e eu tenho certeza disso. O como você pode deixar a cargo do universo. O mais importante é ter certeza sobre o que você quer e ter certeza de que isso é cabível de acontecer na sua vida. Você precisa sentir que é possível. Se você sente que algo é inatingível, então vai ser inatingível mesmo. É preciso ter certeza sobre a possibilidade dessa realização. Vamos agora para a segunda afirmação poderosa, que é dizer, eu mereço. Você também vai pensar sobre o desejo que você quer realizar e você vai dizer, eu mereço ter, fazer ou conseguir tal coisa. Boa parte dos nossos desejos não são realizados porque nós mesmos não nos sentimos merecedores por uma questão de falta de autoestima e de autoconfiança. Aliás, a autoestima e a autoconfiança são peças-chave para você conseguir colocar a lei da atração para funcionar a seu favor. Muitas pessoas fazem de tudo e não conseguem bons resultados. E um dos principais motivos é porque a pessoa, no fundo, não se acha merecedora, porque ela não tem amor próprio e não confia em si mesma. Ela faz de tudo pelos outros, mas ela sempre sente que não fez o suficiente. E olha só, se você sente algum tipo de culpa porque você acredita que você é insuficiente, então os seus resultados serão compatíveis com esse sentimento. Você precisa sentir que você merece a realização do seu desejo. Você tem que se sentir merecedor. Enquanto você sentir que aquilo que você faz não é bom o bastante, que você não se dedica tanto assim, que aquilo que você faz não é suficiente, enquanto você se sentir em dívida, você não vai se sentir um merecedor. E essa é uma questão de autoestima, porque quando você não tem autoestima, você sente que você está sempre devendo para os outros. É como se você não fosse bom o suficiente. Então você tem que reprogramar a sua mente para se sentir merecedor. Vamos agora para a terceira afirmação poderosa, que é dizer eu sou a exceção. Um motivo pelo qual você vai fazer essa afirmação é porque as pessoas, em geral, vivem uma vida na média. E você quer ser a exceção, porque você não quer fazer parte dessa média. Você quer estar acima. Se você for viver a vida que a maioria vive, você vai ganhar pouco, vai passar perrengue para pagar as contas, vai morar mal, vai ter um relacionamento com muitas brigas. Infelizmente, a maioria das pessoas vivem vidas que são apenas medianas. E não vidas extraordinárias. E você quer mais do que isso. Só que nessa jornada de crescimento, é comum que as pessoas digam para você coisas do tipo Ah, você sonha demais. Acorda! Todo mundo está na merda. Por que você acha que você vai ser diferente? Aqui é importante lembrar da sua sábia mãe. Quando você era novinho, e você dizia que queria fazer alguma coisa, porque todo mundo estava fazendo. E aí a sua mãe dizia, Você não é todo mundo. Pois bem, se todo mundo está na merda, você não é todo mundo. Você é a exceção. Não deixe que os outros te digam o que você pode ou não pode fazer. Você é a exceção. Vamos agora fazer um exercício. Pense em algum desejo que você quer realizar. E escreva nos comentários a frase, Eu posso ter, fazer ou conseguir. E escreva aquilo que você quer realizar. E eu tenho certeza disso. Eu mereço. Eu sou a exceção. E escreva também essa frase em algum lugar, que você veja com frequência. Pode ser um post-it no seu local de trabalho, ou na sua geladeira, ou um lembrete na agenda do seu celular, para te mostrar todos os dias. E escreva isso. Lembre-se também de se inscrever nesse canal, porque eu vou voltar em mais vídeos, para trazer técnicas simples e poderosas, para transformar sua vida. O fato é que é possível aprender a criar a realidade que você quiser. É possível atrair e criar em sua vida, tudo aquilo que você quiser. Com os conhecimentos da lei da atração, você pode manifestar a vida dos seus sonhos. A existência que você escolher. Caso você queira um conteúdo mais aprofundado, para acelerar seu processo de aprendizado, e você dominar rapidamente, tudo de mais importante que diz respeito à lei da atração, eu recomendo que você assista às aulas do treinamento, Mestres do Universo. Ali eu trago lições que podem tornar qualquer pessoa capaz de controlar o seu poder interior, transformando-se em ator principal da sua vida, para atrair sucesso, amor, prosperidade, e o que mais você quiser, dez vezes mais rápido. Esse é um treinamento altamente avançado, e repleto de informações, que você provavelmente não vai encontrar disponíveis por aí, de forma tão direta, objetiva, descomplicada e acessível. Se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade, você precisa desse treinamento. Eu quero ver transformação na sua vida, e tudo começa na sua mente. O link para ter mais informações está na descrição do vídeo. E para você entender mais sobre a lei da atração, e como o poder da mente pode impactar a sua vida, eu vou deixar aqui também uma playlist de vídeos, para você saber como pode reprogramar o seu modelo mental para o sucesso. Até.